Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cadeirina Martins. E agradeço-lhe essa pergunta, porque a resposta que eu daria é a seguinte. Nós conseguimos esta redução do déficit, apesar da despesa com a saúde ter aumentado 5,5%. E essa despesa com a saúde aumentou 5,5%, traduzindo-se em coisas concretas. Olha, traduziu-se, ao longo destes dois anos, em mais 2 mil novos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Em mais 2 mil e 800 novos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Em mais 200 novos técnicos diagnósticos no Serviço Nacional de Saúde. Em 600 novos trabalhadores de categorias diversas no Serviço Nacional de Saúde. Traduziu-se em que 92% dos portugueses, no final do ano passado, já tinham médico de família. Traduziu-se em que houve um aumento das consultas médicas nos cuidados de saúde primários, de mais de 462 mil e 500 consultas. Nas consultas hospitalares houve mais 142 mil e 800 e que houve mais 20 mil e 300 cirurgias no Serviço Nacional de Saúde no ano passado. Era isto que eu responderia. E responderia mais. Foi com isto que lançámos um conjunto de investimentos que estão a ser efetuados. Investimentos que aumentaram a unidade de saúde dos familiares. Investimentos que aumentaram em 1.480 as camas de cuidado continuados. A ampliação e a remodelação de novos blocos operatórios no Hospital da Figa da Foz, no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes, na Clínica Hospitalar de Bragança, na construção do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e muitos e muitos outros exemplos que eu lhe podia dar. E o que eu diria também a essas pessoas é que apesar deste esforço que nós estamos a fazer, nós temos de continuar no futuro a fazer este esforço porque é necessário continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde para cada vez o Serviço Nacional de Saúde poder ser melhor. Mas para podermos continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde, Sra. Deputada, nós temos de simultaneamente conseguir reduzir outras despesas. E uma despesa essencial que temos de reduzir é o custo da nossa dívida. E para podermos diminuir o custo da nossa dívida, nós temos de reduzir o nosso déficit. E é graças à redução do déficit que nós temos vindo a diminuir a dívida, é graças à diminuição da dívida que nós diminuímos os encargos com os juros e é graças à diminuição dos encargos com os juros que nós podemos investir mais em proteção social, mais em saúde, mais em educação, mais na criação de emprego, mais naquilo que é necessário para o país se envolver com maior justiça e com maior equidade. É isso que nós temos de fazer e isso implica também finanças públicas sãs, porque quem está nas salas de espera sabe bem que quando as finanças públicas não estão sãs, os primeiros a pagar são precisamente eles, aqueles que não podem ter outro serviço que não seja o Serviço Nacional de Saúde.